Antes de irmos adiante com a notícia, quero pedir que você deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sino das notificações. É rápido e fácil, e vai nos ajudar a manter o canal ativo e atualizado. Grupo City entra na briga com Cruzeiro por jogador do Palmeiras e Ronaldo pode levar chapéu no mercado da bola. O Cruzeiro voltou do Beira Rio com um ponto na bagagem, após empatar 100 gols com o Internacional, na noite deste sábado, primeiro, pela 13ª rodada do Brasileirão. Agora, a Raposa tem uma semana livre de treinamentos, até voltar a campo para um novo desafio fora de casa. Vasco, em São Januário, no sábado, 8. Fora de campo, a SAF comandada por Ronaldo Fenômeno vem se movimentando nos bastidores e movendo peças no elenco. O centroavante Edu, por exemplo, foi emprestado ao Coritiba. Em outra ponta, o staff cruzeirense está de olho no meia-atacante Bruno Tabata, do Palmeiras. Uma oferta da diretoria Celeste, inclusive, já foi recusada. Agora, Ronaldo e companhia pode levar um chapéu no mercado da bola e ver o jogador de 26 anos indo jogar em um rival da Série A. De acordo com o influencer mineiro Lucas Tanaka, o Bahia fez uma sondagem pela situação do jogador de 26 anos no Alviverde. E aí, Raposa Nação, contem pra nós o que acharam dessa notícia. Deixem seus comentários e sugestões abaixo e não deixem de se inscrever em nosso canal para ficarem por dentro de tudo o que acontece com nossa equipe. Agradecemos pela sua torcida e até a próxima.